Todos, tudo bem? Vamos hoje tratar, no tema Humanidades, um assunto bem interessante, que é a questão do nosso mundo interno, da nossa configuração interna, e como a gente lida com certos pensamentos que nos fazem agir de uma certa maneira que talvez não sejam as melhores. Então, o objetivo desse nosso encontro é que a gente compreenda o que vem a ser pensamentos deficientes, também compreender o que vem a ser o inventário moral da pessoa, e conhecer o conceito de habilidades não úteis que a gente traz na nossa personalidade que muitas vezes precisam ser revistos, e tem muito a ver com essa questão de pensamentos deficientes. E conhecer também ferramentas para investigar o nosso mundo interno e o nosso modo de agir, e qualificá-lo, deixá-lo de uma forma mais adequada para as convivências sociais, entre outras condições humanas. Pois bem, então, vamos iniciar tudo falando um pouco sobre a questão da vontade. A vontade, que é essa força psíquica que nos move, nos leva a ter as nossas ações. E a vontade tem algumas formas de agir e algumas maneiras de acabar interagindo com o nosso mundo interno para fazer com que as ações aconteçam. Geralmente, se a gente tem um pensamento que apresenta uma certa virtude, proveniente de uma reflexão, de uma educação passada adequadamente, o que acontece? Esse pensamento atua sobre a vontade, ativando realmente essa força psíquica que nos move para que a gente tenha propósitos de bem e superação, e nossa mente, sensibilidade e espírito entram em consoância com essas atitudes, avaliando as mesmas para que a gente tenha uma determinada ação. Então, invariavelmente é assim que a gente se move, através de pensamentos que nós temos que têm diversas origens. E essas ações podem ser ter amigos, cultivar amizade, se proteger, evitar de perigos, ser reconhecido, ter essa aceitação e também aceitar a si mesmo. Então, essas ações, muitas vezes adequadas, vêm dos pensamentos que apresentam uma certa virtude, uma certa lapidação, um certo trabalho prévio, muito moldado pelas questões de educação, e também acadêmicas, por que não, que nos fazem ter, então, ações acertivas. Mas, por outro lado, nem todo pensamento é virtuoso. Nós temos aqueles chamados pensamentos deficientes, assim denominado por Carlos Bernardo Gonçalves Pecote, em seu livro Deficiência e Propensões do Ser Humano, no qual, então, se comportam como uma engrenagem defeituosa, que falta uma parte deficiente de uma parte, que deveria fazer com que as engrenagens virassem e tivessem um funcionamento adequado. Então, a definição que nós temos, clássica de deficiência, é faltar algo, incompleto. O pensamento deficiente, ele falta algo a ele, para que se tornasse, de fato, um pensamento virtuoso. Faz algo incompleto, não faz algo com a devida qualidade, vamos assim dizer, além de tentar fazer certo, mas não apresenta qualificação para certas ações, e produz resultados bem desagradáveis para a convivência humana. Então, o pensamento deficiente é considerado um pensamento negativo, que está na mente de muitos seres, praticamente todos os seres, e exerce uma forte pressão sobre a vontade. Só que, diferente do pensamento virtuoso, a questão de fazer as ações, geralmente, apresentam algo incompleto, sem qualificação e com resultados péssimos para a condução de nossa vida. Aí, então, temos que entender, então, que esse pensamento é um produto do desvio experimentado pelo homem, com a sua integração com as suas qualidades, e mal-uso das suas condições intelectivas também, que leva, então, a essa manifestação e adoção de pensamentos deficientes, que deveriam ser, por hora, rejeitados ou, por hora, qualificados também. Sendo assim, então, o que nós temos? O pensamento deficiente. O pensamento deficiente também age sobre a vontade, um processo contínuo, levando também a certas ações, no qual o pensamento virtude não consegue agir adequadamente e ter as ações que a gente mencionou anteriormente, fazer amizade, se proteger, ter reconhecimento e aceitar-se. Então, o que nós temos? Temos esses conjuntos de pensamentos, então, chamados deficientes, que concorrem com pensamentos virtuosos, ou simplesmente ocupam a nossa mente sem a existência de um virtuoso que pudesse fazer as ações atribuídas a esse deficiente, e também é denominado, algumas vezes, como quinta coluna. O que vem a ser essa quinta coluna? Vem da obra de Ernest Hemingway, que fala que era um conjunto de indivíduos nacionais, dentro de um certo país, em guerra, que lutavam secretamente no próprio país, a serviço do inimigo. Então, os pensamentos deficientes, eles sabotam a nossa vida, tentando fazer o que acham que é correto, mas fazendo de uma maneira não muito inteligente, o que leva, então, a gente a ter vários dessabores na vida, no relacionamento, na questão afetiva, na questão profissional, e entre outras, e são secretos, porque a gente, às vezes, nem os conhece e nem consegue perceber a sua existência. Então, o que nós podemos dizer a respeito, então, desses pensamentos deficientes? Eles não são, assim, de todo mal, eles apenas querem fazer a coisa certa, porém, não há capacidade para isso. Então, quando se é movido por pensamentos incompletos, devido a uma educação falha, uma reflexão falha, um entendimento falho da vida, ou uma crença limitante na vida, o fato de ter amigos se torna bem complicado, você pode não conseguir exercer uma amizade efetiva e ter dessabores no seu ciclo de convivência. A questão de se proteger, você pode se expor a situações de risco ou evitar várias situações achando que tudo é um perigo e um risco. A questão de ser reconhecido, você pode buscar meios não muito adequados para ser reconhecidos, meios até não éticos. E a questão da aceitação, pode criar muita ilusão para criar um personagem que seria aceito, segundo a sua concepção ou na ideação deste pensamento eficiente. Todas essas atitudes, de você conseguir exercer uma amizade efetiva, de você evitar várias situações, com medo de que algo possa acontecer, uma tentativa de se proteger, ou se arriscar muito, não considerando a atitude de se proteger. A questão de fazer coisas indevidas para ter um reconhecimento, ou mesmo um sucesso, não se sentir reconhecido. E essa questão de não se aceitar são atividades, então, desses pensamentos deficientes que fazem algo certo, porém, do jeito errado. Então, essa é uma das definições desses pensamentos deficientes, então. E assim, então, a gente precisa entender, e verificar, então, novamente, que quando o pensamento e virtude não está presente, ou a gente não o utiliza, não dá a ele uma hierarquia, ou não dá a ele uma preferência, o que acontece? A vontade, atuando como força psíquica de evolução, não vem a acontecer, e não passa pelo frio, tudo a mente, da sensibilidade, e da questão das nossas espiritualidades, conforme a gente a conceba. E abre espaço, então, na verdade, para quê? Para que o pensamento eficiente, o incompleto, o incompetente, o não qualificado para certas ações, consiga, então, ter esta interatividade com a vontade, fazendo com que ela seja usada, essa energia seja usada, na verdade, para uma ação que será uma ação inadequada, como a gente mostrou recentemente. Teremos diversos problemas dessa forma. Daí que vem, talvez, uma questão de você fazer fofoca para ter amigos, de você evitar certas ocasiões sociais por timidez excessiva, numa tentativa de se proteger, de você burlar alguma situação ou condição, ou até mesmo mentir para ser reconhecido e ter essa dificuldade, às vezes se achar demais, criando uma certa ilusão, e às vezes até mentindo também sobre isso, no qual, então, você terá muitos outros problemas. E tudo isso, a raiz de tudo isso, é a não adoção de pensamentos virtuosos e a oportunidade que esses pensamentos eficientes têm de poder agir. Bom, então, né, se a gente tem essas condições e não consegue fazer adequado, teremos problemas, certamente, em nossa vida. E nada mais é do que um pensamento tentando fazer a coisa certa de modo errado. Eu vou ser reconhecido mentindo. Eu vou ter amigos fazendo fofoca, falando mal dos outros, para atar a atenção das pessoas, né? Eu não vou fazer determinada atividade porque não quero me expor, tenho vergonha e, assim, estarei me protegendo. Esses são os erros, né, muito comuns que acontecem. Pois bem, mas para conhecer esses pensamentos deficientes, nós precisamos ir atrás deles, através do chamado inventário, inventário moral, que é conhecer as nossas atitudes, né, fazer uma análise de como é o nosso comportamento e a origem de muitas ações que nós temos, né? Então, inventário nada mais é do que uma análise profunda, né, do nosso passado também, e o levantamento, né, tanto de pontos positivos, né, quanto negativos em nossa vida, que nos ajuda, né, a identificar os pensamentos virtuosos e também os pensamentos deficientes. Então, o inventário moral, né, nós podemos esquematizar da seguinte forma, né, ele é constituído na sua parte negativa, que a gente tem que ter um pouco mais de atenção para eliminar, né, a atividade de pensamentos não virtuosos, pensamentos deficientes, daquilo que a gente chama de habilidades não úteis, né. Essas habilidades não úteis, na verdade, é o quê, né? São essas ações, né, irrefretidas, inadequadas, né, não polidas, né, não inteligentes, né, não trabalhadas, né, que tenta resolver os nossos problemas para que a gente tenha soluções, só que muitas vezes cria outros problemas. Como eu falei, né, se você quer ser reconhecido e você começa a inventar histórias sobre você, um ato de mentira, isso é claramente uma habilidade não útil que vai gerar problemas, porque quando descobrirem que é mentira, né, ou você mesmo saberá, né, que aquilo não se sustentará por muito tempo, você poderá vir com a amizade que você criou desta maneira, né. Então, você tenta fazer o certo, que é ter amizade, mas de modo errado, cujo resultado não será duradouro e nem será uma questão ética, né. Então, tudo isso leva, então, às atitudes impróprias, né. Então, as habilidades inúteis, né, são como se fosse, né, o start inicial que um pensamento eficiente tem para levar às ações. E que a gente precisaria de pensamentos virtuosos, né, para fazer, então, esse contraponto e anular, né, essas habilidades em um exercício não fácil, né, mas extremamente necessário. Então, vamos aqui ver alguns exemplos, né, de situações, né, e condições, onde nós temos, então, habilidades não desejadas desenvolvidas e as atitudes, né, as ações incorretas. Uma habilidade não desejada é a questão envolvendo a socialização equivocada. Você tentar ser um ser social, desenter amizades, ter relacionamentos, né, afetivos e íntimos, mas acaba andando errado. Geralmente, está associado ao quê? Ao hábito, por exemplo, de viver muito fora de si, né, a questão da fofoca. A questão da maledicência, ela tem o poder de atrair as pessoas, mas não tem o poder de fixar as pessoas e, depois de um tempo, tem o poder de afastar as pessoas, né. Então, muitas pessoas usam um certo expediente, né, de contar segredos, informações privilegiadas, para ter alguém próximo, que, por curiosidade, vai te ouvir, mas, depois de um tempo, né, não lhe dará crédito e até temerá você, né, porque sentirá que, talvez, a próxima vítima das divulgações inapropriadas pode ser dela, né. Então, essa é uma forma de socialização equivocada, muito complicada, vamos assim dizer, né. A questão da autopiedade, né, você se sente de fazer, né, de sofrido, de coitado, às vezes, né, de uma forma meio exagerada, né, para também atrair a atenção das pessoas. Por um momento, pode funcionar, mas, depois, as pessoas notarão, né, que há, ali, uma autenticidade naquilo que está acontecendo. A questão do controle, né, muito complicado. Tem pessoas, realmente, que acham que tem que obrigar as pessoas a ter certas condutas, certos comportamentos, né, obedecê-las, inclusive, sendo amigas dela, né, ou estando à disposição sempre do que elas querem. Também é uma forma equivocada, né, um pensamento, realmente, que movimenta para essa ação muito indesejada. Temos o Bobo Alegre, né, não podemos esquecer desse também, né, que acha que, né, consegue socializar, sendo divertido, engraçado, contando piadas, ou, né, fazendo anedotas. Só que, muitas vezes, né, suas piadas podem magoar algumas pessoas, podem constranger algumas pessoas, e podem ser inoportunas, né. Então, também, né, a pessoa acha que está fazendo uma coisa certa, mas o resultado não é bom. Além disso, né, existe um humor de alívio constrangedor, né. Algumas pessoas utilizam, né, da mesma forma que o Bobo Alegre, um certo humor, né, para gerar um quebra-gelo, mas também, né, gera muitas situações constrangedoras, né. Temos aqui, então, várias, né, atitudes, né, movidas por pensamentos deficientes, né, que levam a essa habilidade não desejada, que é uma socialização equivocada. Além da própria mentira, que eu já citei, né. A mentira, ela é muito complicada, porque, né, ela pode dar um alívio momentâneo, mas não é permanente, né. Um dia se descobre, um dia ela não se sustenta, ou o próprio autor não consegue mantê-la, né, e leva um descrédito. Tudo isso tem um efeito contrário com o passar do tempo. Se você é fofoqueiro, autopiedoso, tenta controlar, se comporta como Bobo Alegre, tenta fazer alívio aos constrangedores, em mente, a tendência, a longo prazo, é que quem se aproxima de você vai se afastar. Isso é inevitável, né. E além disso, né, o humor de alívio ao constrangedor, ele tem, né, uma associação muito própria com outra questão, né, assim como a mentira também, de uma autabilidade não desejada, que é a negação que as pessoas têm, às vezes, né, de uma despuncionalidade familiar de origem, no qual não se faz uma autoavaliação e tenta trabalhar isso. Porque muitas vezes isso é herdado da própria família, de uma condição de despuncionalidade, que não é nenhum grande problema, são situações que as famílias passam, mas que a gente tem que avaliar que isso não é adequado para uma convivência social, né, de modo que a gente não possa repetir, fora do nosso ambiente familiar, atitudes que não são adequadas, né. Por isso que a gente tem que ter, né, uma auto-reflexão, né, uma busca de uma educação diferenciada para reavaliar alguns comportamentos que nós temos, inclusive, familiares, para saber se eles são adequados ou não. E, às vezes, essa negação da despuncionalidade familiar leva para uma questão de humor, às vezes, ou até mesmo, né, de uma mentira, tentando fazer com que, né, se entenda que a sua família seja ok, num entendimento que a pessoa passa de que a família tem problemas, né, mas a mentira, para tentar aproximar dos outros, faz com que, com o tempo, né, as pessoas percebam que há algo diferente e julguem, né, que a mentira foi a pior forma, né, de lidar com essa situação. Assim como a mentira também tem muito a ver com o desejo de ser padrão, né, às vezes a gente quer seguir, né, um certo estilo, padrão, modus, né, que hoje é muito fomentado pela questão das redes sociais, inclusive, que também nos leva a muita mentira, né, e a gente precisa realmente refletir sobre isso, porque a gente não precisa ser padrão, né. O normal, gente, é aquilo que se repete, não é aquilo que é melhor, né. Então a gente tem que ter essa consciência também. Além disso, né, uma outra atitude não adequada, vindo também da negação da desfuncionalidade da família e do desejo de ser padrão, é a fantasia. As pessoas fantasiam, né, de modo a fomentar ainda mais a mentira e criar, né, narrativas, né, que às vezes trazem situações muito constrangedoras para quem o faz, né. E nessa tentativa de lidar com uma situação que precisa ser muito trabalhada, que é o entendimento, né, das limitações que a família de origem apresenta. E da mesma forma que, né, não é uma obrigação a gente ser esse normal e padrão, né, que as questões que se repetem, o exercício da fantasia leva, né, a um descrédito muito grande daquela pessoa e um sofrimento com o tempo, porque tudo tende a dar o efeito contrário com o passar do tempo. Daí temos também, né, dentro da questão da negação da disfuncionalidade familiar, né, as ações devido à educação imprópria. Infelizmente, nós temos, né, dentro dos nossos ambientes, né, alguns padrões e algumas questões, né, que não são corretas, né, que a gente precisa reavaliar sobre isso. Uma delas é a crença na impunidade, que às vezes vem, né, de educações, né, não coerentes e adequadas, né, do qual a pessoa acha que sempre será perdoada, que sempre poderá errar, que usar a palavra desculpa é como se usar uma palavra mágica que tudo se resolve, só que não é bem assim que acontece e que funciona, infelizmente, né. E isso leva também à criação de armadilhos para si mesmo, né, porque se você tem uma educação imprópria e ainda não crê na impunidade, né, a chance de você criar ciladas para você mesmo é muito grande e compromete muito a sua vida particular, pessoal e até no modo coletivo, no trabalho, na família ou em outras instâncias, né. Outra questão de uma educação imprópria tem a ver com o fato de achar que está sempre certo. Tem pessoas que têm uma crença, seja também por um fato de vir de uma certa família com dificuldades e acham que isso ensinou muito ou outras, né, particularidades que acontecem na vida, pessoas acham que são certas, que são donas da verdade. E isso também é um grande problema. E o fato de achar que está certo leva a uma outra habilidade não desejada, né, que é a questão da revolta interna, que é aquele comportamento, às vezes, um pouco mais agressivo, que manifesta-se, às vezes, por impaciência, porque você é o que está certo, né, por não ligar para o sentimento alheio, porque você se coloca à frente de todo mundo, né, frente a essas questões já apresentadas, inclusive fantasia, né, e aí, então, você acha que pode tudo, até porque também você vai querer um pouco na impunidade, a questão da ironia, você passa a ser irônico, né, porque você quer externar, né, toda a sua indignação, né, então isso é uma forma também, o recalque ácido, né, você menosprezar demais as pessoas, né, de uma forma recalcada, que também é uma situação muito complicada, e o desprezo aos outros. Então, nós temos aqui várias situações e condições, né, que parece que está fazendo a coisa certa, mas, no final, o resultado é péssimo, né, e é muito motivado por esses pensamentos chamados deficientes, que assim, então, se comportam, e assim, então, né, trazem grandes prejuízos na vida do ser humano. Daí, então, né, como reverter isso? Trazendo as habilidades corretas, buscando uma socialização, né, adequada, né, não entendendo a sua família de origem, né, entendendo que não precisa ser o padrão normal, mas você pode ser aquilo que você realmente alcança com todas as suas potencialidades, né, e virtudes, né, não ter uma revolta interna, né, e não ter, né, ações, né, de uma educação inapropriada, e fazer uma revisão de como é a sua vida, e seus valores e princípios, né, Mas, ainda sobre a questão, né, dessas habilidades não desejadas, né, o que a gente pode dizer da socialização equivocada é que muito movimentada por uma questão de um pensamento obstinado, às vezes, né, muito comum, né, e que diz, né, que a gente, às vezes, quer realmente contrariar as pessoas, as opiniões e a vontade, né, e isso manifesta também numa questão de distanciamento das pessoas, né, pode aproximar, mas depois afasta, né, então a gente precisa ser mais transigente, né, para as relações serem realmente adequadas, para as socializações serem realmente adequadas, nós temos que manter, né, a descrição e evitar a indiscrição, né, porque aí você evita fofoca e outros problemas, né, então você não vai viver fora de si, né, você precisa viver mais internamente o seu ciclo e aprender a guardar segredo, porque quando você vive mais internamente você mantém os segredos lá e não sai usando isso como moeda de troca para ter migalhas de atenção das pessoas, né, então, né, proteger a intimidade é extremamente importante, né, outra questão, né, evitar a falta de humildade, né, que leva justamente àquela questão, né, da sensação que você tem, né, de autopiedade, né, então a gente precisa evitar isso, a gente não precisa se diminuir para ser exaltado, porque o autopiedoso e o falso humilde, eles se diminuem para serem exaltados, né, para ganhar atenção e migalhas de atenção ainda por cima, então isso não é uma coisa que funciona, né, então o importante é ser verdadeiro, né, quanto às suas virtudes, né, não exaltando nem diminuindo, mas enfrentando elas, né, conhecendo elas e utilizando e aperfeiçoando, por que não, né, a questão da frivolidade, né, que é não levar a vida a sério, né, que movimenta muito a questão do bobo-alegre, né, e a petulância, né, a petulância é um pouco complicado, né, porque ela traz muito a questão de uma intenção de humilhar, né, ela quer isso, né, e a gente precisa ter mais cordura, né, ser mais afável, né, propiciar reflexões, né, e não simplesmente, né, ser petulante. Isso ajuda, inclusive, né, a questão de evitar a petulância, né, e trazer a cordura, né, o afeto, né, a entender, né, as questões, né, da nossa origem, por exemplo, porque muitas vezes a gente tem as atitudes, né, providentes da disfunção familiar, porque a gente cultiva essa revolta interna que eu mencionei antes, né, e a gente acha, né, que não está tão tudo adequado e passa a ser muito petulante, né, isso é uma verdade também. E aí ter muito cuidado também com a hipocrisia, né, que é fazer uma coisa e dizer outra, né, não ser alinhado com o que você fala, com o que você diz e vive, né, com o que você vive. A hipocrisia é a mãe da mentira, né, então temos que estar muito bem alinhados, né, naquilo que é a nossa vida e a nossa fala, né, do que a gente observa e do que a gente comenta, porque se a gente começa a desalinhar falas de condutas e vida, né, a gente se torna hipócrita e mentiroso, né, de primeira linha, né. Então, né, o hipócrita tem um distorcido propósito de simular, né, o seu verdadeiro modo de ser que vestindo-se de aparências, né, nada mais do que o mentiroso, nada mais, né, do que aquele que almeja ser padrão, né, e está sendo hipócrita, na verdade, né, a definição que nós podemos ter é essa, né. E, além disso, a frivolidade, né, que não levar a sério, porque se eu tenho, né, situações dentro da minha família, eu tenho que enfrentá-las, eu não tenho que ficar criando narrativas divertidas sobre, né. E se eu não sou padrão, também eu tenho que, assim, que eu tenho que buscar as minhas verdadeiras características, né, e não ficar me espelhando nos demais, né. Daí, então, né, o que a gente ainda pode observar, né, é que quando se fala do cultivo da revolta interna, o rancor, né, que é aquela questão, né, de colocar pra fora, né, da mente, né, coisas tóxicas, né, que envenenam o nosso psicológico e dos outros, temos que evitar essa situação, né, a questão da indiferença também, né, não podemos nos tornar indiferentes, nós temos que nos aproximar mais dos outros, né, e a revolta interna causa isso, né, é uma forma de expressar, né, essa revolta, né, que você não liga para os sentimentos alheios e se torna totalmente indiferente, né. Além disso, né, a soberba, né, que nos faz se tornar muito irônicos, inclusive, e, novamente, a petulância, né, que é também uma marca na expressão da questão da revolta interna, né, e, além disso, né, a intolerância, né, essa questão de você não ter nenhuma flexibilidade para aceitar certas coisas, né, e, realmente, movido por uma rigidez mental, né, é... trazida pela revolta, né, realmente vai trazer muitos problemas para as relações, né, e a questão da ansiedade, né, de você insistir que está errado e não ter humildade para ver se pode mudar e que deverá mudar em algumas situações, né, isso vem tanto fomentando a revolta interna como também é um produto, né, de uma educação imprópria, às vezes, né. Então, o nécio, né, a pessoa com essa idade, ela tem esse pensamento, né, de contradizer e sustentar com teimosia aquilo que sabe mal ainda. E aí, a licenciosidade, né, e o descumprimento, né, também são fatores, né, que estão ligados a essa educação imprópria. Então, nós temos, né, essas compreensões, assim, né, desses pensamentos eficientes, como eles se manifestam e quais são as ações, né, e a gente precisa refletir sobre isso, né, mudar essas condutas, né, de tolerante, de intolerante, né, para mais tolerância, da petulância, né, para uma questão, assim, realmente de ter, né, aquela condição, assim, de respeito ao próximo, né, da soberba para uma verdadeira humildade, da indiferença para respeito ao sentimento alheio, né, na questão da socialização, né, estar perto das pessoas, né, de uma maneira, assim, a ser verdadeiro com elas, né, e não ficar se humilhando para se exaltar, de não ser indiscreto, movido por fofoca ou outras situações, né, de não ser obstinado a ponto de querer, né, só contradizer, né, para ter pessoas perto, que depois se afastarão, né, então a gente precisa, né, ter essa reflexão, né, e tem uma literatura que fala sobre isso, né, que a gente, então, necessita transformar, né, e, né, nessas situações, né, como um todo, né, daí é só, né, enfatizando aqui, né, que a frivolidade é você viver fora de si, né, e aqui é a licenciosidade, né, você, né, negligenciar, né, a questão, né, o próximo, né, e não realmente levar uma vida também muito a sério. Daí, então, né, o que nós temos, né, dentro desta análise, né, se a gente buscar, então, querer ter uma socialização melhor, verdadeira e duradoura, e que não gere desconfortos para as pessoas, precisamos ser discretos, transigentes, ter cordura e afetividade, trabalhar com veracidade, ser menos hipócrita, ser sério e responsável, né, com o próximo, né, e ser sincero, não aquela sinceridade de expor, né, de uma maneira grosseira algum pensamento, mas a sinceridade, realmente, de trabalhar com o outro e entender, né, os pontos existentes, né, isso faz com que a gente tenha uma socialização melhor e verdadeira. Não digo muitos amigos, mas uma socialização verdadeira e saudável, com os que estiverem próximos, né. Daí a questão da disfunção familiar, né, nós temos que elaborar e superar, né, essas questões que carregamos, né, na família. Novamente, a cordura, né, a afetividade tem que ser trabalhada, a veracidade também, né, evitar a mentira, né, a hipocrisia, né, ser sério, né, inclusive não brincando, né, com as adversidades que surgem, né, a questão, né, de ser justo, né, quando você tem, né, as situações, né, que levam, né, essas dificuldades, né, apresentadas, né, ao invés, né, de trazer, né, uma educação deficitária, né, buscar criar a si mesmo, né, que é uma grande virtude que o homem pode desenvolver, né, tendo formalidade nas relações, né, e tendo ética também. E isso tudo, né, requer também desenvolvimento da prudência. E a prudência, juntamente com a tolerância, a bondade, o interesse, a verdadeira humildade e a cordura, anula a revolta interna e você passa a ter paz e boa energia. Talvez você não tenha próximo aqueles que você quer, mas terá próximas pessoas mais justas e será respeitoso com os demais, não causando conflitos e também desconfortos, né. Então essa é a forma de lidar, né, com esses pensamentos, né, com o exemplo que eu dou pra vocês, né, em relação a isso, né. E além disso, a coisa vai se ampliando, né, você pode buscar outras formas, né, como trabalhar a rejeição, né, conhecendo, né, os movimentos, né, e ações, né, que levam decorrente desse medo, né, como a querer agradar todo mundo, ser um carente inconformado, fazer loucuras pra ser aceito, medo ou culpa de perder alguém, né, sensação que faz pouco. Então a gente vai trabalhando isso, vai conhecendo, né, e dessa maneira, então, a gente pode fazer diferente, ser melhor, né. E agindo dessa forma, então, certamente, a gente alcança esses objetivos, tá. Então, o pensamento eficiente é que ele quer fazer a coisa certa, mas não dá conta, se, né, cria, né, ações totalmente indevidas, que a princípio parece que funciona, mas com o tempo dá um efeito muito contrário ao que era desejado, né. O inventário moral é extremamente importante pra você saber esses pensamentos, né, principalmente, né, naquelas habilidades, né, não desejadas, né, pra poder ter, né, habilidades desejadas, que seria uma boa socialização, uma boa convivência com o seu passado familiar, uma boa questão de criar a si mesmo, né, e não ter revolta, e sim, né, uma boa energia, né, e um bom convívio com os demais. A questão, né, dessas habilidades não úteis, né, estão já mencionadas, né, então, realmente, a gente precisa listar, conhecê-las, né, e as ferramentas são esses pensamentos contrários, né, que eu apresentei, né, que são pensamentos deficientes, né, você sair, né, de uma questão, né, de ser mentiroso para ser uma pessoa autêntica, é um trabalho que você tem que analisar muito, né, e vai te trazer, né, resultados mais coerentes pra vida, mais duradouros pra vida, né, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês nessa aula de hoje. Um forte abraço. Voltaremos em breve.